Obrigado por ser tão pontual Cara, tu ficou esperando quase não sei quantas semanas eu sou pontual É doido, é? Uh, opa galera E sejam muito, mas muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso detonado de Pokémon Red Gold Aqui no canal Unido Play E galera, no último episódio eu ensinei pra vocês como conseguir o Latius na versão Red Gold Se você estivesse na versão São Silvio, eu também funcionaria para a Latius Se você não viu, vai estar passando aqui no card, no izinho Como fazer isso se você está curioso Hoje estamos aqui para fazer mais uma revanche contra os líderes de Kanto e os líderes de Jotô E vamos enfrentar hoje o Price e o Blayner, né? Esses penúltimos líderes de ginásio Se você está gostando aqui do nosso detonado de Pokémon São Silver Red Gold Deixa aí o seu like para apoiar essa série e fazer com que ela seja divulgada para muito mais pessoas Vem conhecer o nosso canal Se você não for inscrito e está gostando da série, se inscreva no canal Porque é muito importante ter você como membro aqui do canal Se você ativar o sininho também você não vai perder nenhum vídeo E sempre estará por dentro do nosso conteúdo Comenta aqui embaixo porque é muito importante o seu comentário Para a gente interagir e se conhecer cada vez mais Então vamos lá, sem mais enrolação Vamos começar essa revanche aqui contra o Price da região de Jotô Esse aqui é porradeiro, mano Olha só Beleza, eu estou com o Pokémon muito certo lá na frente Eu só espero Que esse ataque acabe com ele de uma só vez Vou usar o Flamital, hein, mesmo Ele vai tomar X4 porque ele é Do tipo grama E também Gelo, né Ó, tá vendo? Falei pra vocês Bora ver quem ele vai mandar agora Ah tá Nosso Charizard foi atingido por causa da Do granizo Jogong não é pro bico do Charizard Então deixa eu colocar o Mewtwo que é ele que tem um ataque do tipo elétrico Vamos dar aquele Thunder, Thunderbolts que é o raio Vai derrotar de primeira, cara O meu time está muito apelando É muito eficaz É muito eficaz É muito eficaz É, hein E a cara desse monstro Vai, vai-te embora Já aproveitando, galera Esse episódio aqui Eu quero dizer pra vocês Que eu vou treinar Pokémon competitivo É, a próxima série do canal A gente vai fazer com que o nosso Pokémon fique Fique Com os IVs bons Vamos blindar Pokémon Vamos fazer tudo isso Na próxima série do canal E eu vou treinar competitivo Porque O nosso torneio de Pokémon MMO É só o começo Que a gente vai fazer Em Pokémon Poké MMO A gente vai fazer todas as regiões E eu tenho que ficar forte competitivamente Acho que é essa a palavra Eu tenho que ser competitivo Essa é a palavra certa Então Eu vou treinar Na próxima série do canal E eu vou me tornar Mais competitivo do que eu sou agora Beleza? Então vamos continuar Ele vai mandar o Haurien Não lembro que Pokémon é esse Ainda tem isso Eu tenho que lembrar Todos os Pokémons Vou colocar aqui O nosso Giratina pra lutar Eu sei Eu não sei se ele tem algum ataque Que faça eficácia Mas ele é forte Olha, ele é do tipo água, né? Tá Eu acho que a gente consegue Vencer com a Esfera de Aura Porque ele é a Gelo também Pokémon do tipo Gelo Tem fraqueza contra ataques Do tipo lutador Olha só Ah, cara Faltou pouco, velho Acertou o Blizzard Será que ele é dragão? Giratina? Eu acho que não Bora ver É muito eficaz Ele pode ser dragão Por essa eu não esperava Tá, mais um Esfera de Aura E a gente consegue Ah Puta que pariu Começou Miserento É muito miserento Eu vou precisar de dois golpes Para derrotar o Aura Que miserável Cara Como tu estendeu a luta Nojento Eu não acredito que ele tem mais um Repara Tudo Ah, não Sem dúvidas Esse era o Pokémon da carta da manga dele Eu acho que o próximo vai dar ruim para ele Esse aí era o que tinha mais defesa E o que ele ia gastar tudo E o que ele ia gastar tudo Já é para tudo dele Vamos colocar o nosso Swamper Na parada Swamper Mas que porra é essa? Vamos ajudar um braço Um martelo Ah, não, velho Eu odeio esses ataques, velho De evasão Ah, não, deu certo Isso é muito eficaz E derrotou ele de uma só vez É, meu amiguinho Não deu para você Você foi Eliminado Vai comer feijão Comidável Beleza O próximo da nossa lista É você, velhinho Você é bem chatinho Eu acho que eu queria curar meus Pokémons Mas não vai ser tão necessário assim Que o meu Swamper está zero bala E eu vou precisar dele apenas Mas é claro que eu vou dar uma trocadinha, né? Está pronto, Swamper? Swamper, 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 Swamper Que merda Obrigado por ser tão pontual Cara, tu ficou esperando quase Não sei quantas semanas Eu sou pontual É doido, né? Tá, bora lá Já que tu acha que eu sou pontual A gente vai para o combate alto Ae, muito eficaz Continua lá Levando todos os Pokémons dele Por saco Esse aqui vai ser X4 Bonito Ele é do tipo Terra e Fogo Ou Pedra e Fogo, né? Não lembro bem A primeira forma dele Ah, ele vai mandar o Rapidash Terremoto Só para dar conta Rapidez Terremoto É o quê? Rapidez já Rapidez vai tomar um terremoto, né? Tá é doido, cara? Presta atenção nas tuas falas Vai, 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 isso Rapidez vai pro saco Charizard finalmente upou de nível Mandar o marcaco Continua É, só o Swamp está levando todo mundo mesmo Mas eu vou colocar aqui Depois o nosso Quem não lutou foi o Snorlax E Nosso Raikaza, né? Os dois não lutaram Ele ainda tem quantos Pokémons? Deixa eu ver Rondô Contra o Rondô eu vou mandar o Raikaza Valeu, Swamp E aí o próximo Pokémon Manda o Snorlax Isso Mais uma Você vai ver só o que vai acontecer com você Fica olhando, fica olhando Tá na hora de levar o Farelo Se ferrou Tá, vamos lá Ele vem com quem agora? Magmortar É forte, é forte, é fortinho Os Snorlax Eu escolho você O que é que tu acha disso? O que é que você acha disso? Ah, seu sapeca Acerta é de Norlax Isso Deslizamento de pedra Quase Ah, ele vai usar reparatura Mas é claro Ele vai acertar de novo Quer ver que ele é mito? Ah, velho Eu falei que ele ia acertar Mas não especifiquei se ia ser nele Ou no Magmortal Por isso que ele se acertou Tá, você vai acertar No Magmortal Porque você é mito Aguenta Aguenta Isso Vai, mito agora Não é, mano Não tô enchendo tua bola Muito eficaz Não tá mais confuso Se tivesse ia se bater, né? Ai, sim, mano Por que o grupo fez isso da primeira vez? Derrotou de primeira Ah, demorou demais, velho Mas beleza Conseguimos vencer aqui O O Grande Blaine E agora tá Tudo de boas Se eu utilizasse esse tojo Não necessitaria Reconstruir meu ginásio Mas Não acho que seja possível É, pois é, né? Dois ginásios no mesmo lugar Não é possível mesmo Mas beleza, galera Espero que tenham gostado aqui Dessa revanche com Bryce E com Blaine E Eu vou ficando por aqui Como fica o recado Eu vou Treinar pro competitivo Na próxima série Pokémon Fique com Deus Até a próxima Um abraço No Unido Play E até um Próximo Vídeo Vem, Swamper Swamper Leia So Comprindo Com risco Do solo Yeah Próximo 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 Próximo